E aí Eu vou dar o BL já Uhum Caralho Pera ai né Ricardo Fala quando o prototão tá viu É tem que sair dessa porra ai Eu não to nem vendo porra nenhuma Só sai Tá até quando eu pego o terceiro Não to vendo o terceiro Ó no vermelho ali ó Tem que entrar é? Yes Acho que tem que ter um tanque aqui gente Então tá até eu vou lá Vai lá dentro Cancelei Eu corto o segundo Não eu cancelava isso não tá bom Foi mal porque eu já cheguei Cash O caixa Como o caixa não desviou O caixa não desviou Seja perto de mim por causa do Você caiu Você caiu? Ele foi pro portal do Poison? Sim caiu ou sim foi pro portal do Poison? Não foi pro portal do Poison Parece meio ruim Pode ser meio ruim Pode ser meio ruim Ahn Pode saltar O portal de fogo tá dando um rolê lá. Mas é só o dano dele ou a gente tinha que fazer alguma coisa lá dentro sem ser matar o Joe? Não sei. Se o Paulo vai entrar pra ver. O portal para de piscar pelo menos. Tá piscando aqui ainda. Ah, então vai ter raio. Não, 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 é verdade. Entra lá, o Retorchinho foi. Eu entrei. Tem um cristal bem no cantinho assim, vê se é ele. Tá, não sei. Não tem nada pra clicar se não tinha dinheiro. E a volta é assim mesmo. Depois eu vejo aqui. Você tá pegando? Acho que não é pra pegar não. É, tem como se fosse um debuff. Ah, mas não deu nada ali não. Uhum. Não sei se você tá... Aqui tá dando... Acho que é a partir de agora ficar assim então. Deixa eu ver, depois a gente vê. O portal tá, vem cá. Não, eu já tava falando. Então onde você tautou errado? Eu nem tautei. Roubei no arbro. Uau. Opa. Ah, o do Poison tá aberto agora, velho. Vamo lá. Já tá indo lá. Tá indo lá, Rikoxinho? Bora, eu vou, eu vou. Se ela tiver coisa pra cancelar, eu vou cancelar primeiro. Ele tá indo mal devagar. O que? Ó, desvejo isso aí, DK. Desvejo isso aí, DK. O que é essa pacarinhazinha aqui? É. Ele chegando nadando, ó. Ainda deu pra caralho. Nossa, Godoy, como você tá lento, mano? Uuuu. O mundo morreu. Levanta ele, ele tá aqui. Se tiver na plataforma, eu não posso levantar. Ah, dá berreza, né? Não tem... Peguei, peguei. Minha web aqui, ó. Quebra a minha web, por favor. Quebra a minha web, por favor. Obrigado. Se tá voltando, ó. Se fosse um verde, não tem que fazer nada. Deve ser só isso. Tá, tá. Cheguei pra contar. Volta aí, já. É. Velha no final, mas tudo bem. É, porque vai ser muito down, né? É, porque vai ficar, vai ter dano do fogo, depois do verde. Porque não deve parar esse dano, né? É só só pra... Eu sei que esse corredor verde aí tá meia hora. Acho que ele vai aumentar a velocidade. Porque esse aqui, ó. O portal verde, eu vou ficar perto dele. Ele não tá dando dano. É só animação, né? Não, não parece que tá dando dano. Não, não. Não tá dando dano não. E o meu tier também não tá procurando, então. Ó, Cacho, você tá ligado? Quando você se debuff expira, você tem que... Tem que ter que dar fora do pessoal. Apesar que não, não tá dando dano nenhuma essa merda, né? Eu li o Jornal. Ó, mal. Olha só. Parabéns, foi o único. Ó, ô louco. Eu li o Jornal também. Só esse debuff. Não li mais nada. O que que ataca no tanque? Falou. Faz alguma outra coisa? Ah, imagino que se não é heróica, vai ser rápido, né? É, espera. Vai lá no portal. Ah, eu vou passar. É, e é bom vocês não tancarem mais ela aí no roxo não, tá? Porque daqui a pouco o roxo abre. Não sei se vocês tirarem, vocês ficarem mal. Eu vou correr pro verde, depois. Beleza. Que isso? Eu tô sem meu deteus aqui, que bosta. Eu tô com o negócio, mas eu sei se tá certo. Eu tô com deteus aqui, depois eu não. Vai, vamo lá. Abri o roxo. Ok, já vai lá. Bota onde tá ela. Já tá. Aqui tá escurão. O bicho tá aqui, ó. Ele tá no mesmo lugar que ele tava de inicialmente. O bicho tá no mesmo lugar. Tá no mesmo lugar. Eu tô com o modelo, né? Tá no mesmo lugar. É, eu tô com o modelo dele agora. E, balançando a tela, ela fica piscando e dá pra enxergar tudo É, eu vi isso, eu vi Mas acho que isso vai ser até no normal, tá? No live Tá certo? Porra, né? Será? O Cacho tá com o que dei buff ali Vocês tiraram ele lá Que eu vi que vocês estavam ontem, tem gente com ele e saiu Como é que funciona esse debuff que o Cacho tá com ele? Eu saiu, né? Ah, saiu também Dá pra dar a dispel nesse debuff do Cacho lá Despelado Sabe quem não vim? O que tinha dado uma brilhada Olha lá, ó Agora eles tão piscando forte, antes não tava É, eles tão piscando porque tão explodindo Não, mas antes não tava, olha lá, eles tão com a luz forte, antes não tava dando isso não Acho que quando ligou os três que começou Deve ser tipo Última fase, dá mais dano É, famoso, uso o velho aqui Nossa Tô aqui dando uma celebração É, ó É, Lorde Aeonga arrives through the portal Ele empowers depois da morte Então depois que ele morre, ele aumenta o dano de todas as portas Achei fácil Olha, levanta o sonho Gostou do vídeo? Então clica aqui embaixo pra você entrar no Patreon E apoiar a gente pra continuar fazendo esse conteúdo que amamos fazer pra vocês Não se esqueçam também de ver nossos outros vídeos aqui em cima E se você gostou mesmo, dá o seu joinha Não se esquece de se inscrever aqui embaixo Se você não se inscrever, você não vai ver mais esta joinha Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Tchau.